Música 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 Francisco, uma celebração belíssima, a população em peso participou, a verdadeira multidão nas ruas de Cajazeiras, avaliação. Música Veja bem, é um momento de unidade entre as diversas paróquias de nossa diocese, ou melhor, da cidade de Cajazeiras, aqui presentes na cidade, em torno da catedral, que é a igreja principal, a igreja mãe da diocese. Sem dúvida alguma, é um momento de intensa fé e de proclamação da fé que a igreja professa na presença real de Jesus na Eucaristia, que é o sustento, o alimento da vida de cada cristão, é a Eucaristia a fonte, mas também o ponto de chegada de toda a vida da igreja, e nós nos reunimos para celebrar intensamente, como fizemos na igreja catedral, e depois para sairmos pelas ruas da cidade, nessa proclamação solene da fé na Eucaristia. Esse é o intuito da celebração festiva que nós realizamos neste dia. Com a esperança de que este sinal, como eu disse no final da liturgia, seja um dentre tantos que nos une como cidade em torno da fé, para que possamos juntos rezar pelos desafios que enfrentamos, mas sobretudo manifestar a alegria de nossa fé, que se faz testemunho, que se faz também anúncio para o mundo em tempos tão difíceis dos quais nós estamos vivendo. Amém. 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 Amém.